Tudo bem com você? Semana passada, a Polícia Federal bateu na porta do Alexandre Ramagem. Ele era diretor-geral da BIM durante o governo ou desgoverno Bolsonaro. Agora, nesta semana, a Polícia Federal bateu na porta da mansão dos Bolsonaro em Angra dos Reis. O general Heleno, exatamente, que dirigiu o GSI e, portanto, também mandava na BIM durante o desgoverno Bolsonaro, foi convocado para depor terça-feira que vem, dia 6. Segundo as notícias que a gente tem lido, a BIM paralela teria espionado até diplomatas estrangeiros. E não é novidade para ninguém que o Carlos Bolsonaro, o 02, conseguiu criar um clima durante os quatro anos de desgoverno do Bolsonaro, de conspiração. Muita gente reclamava do Carlos Bolsonaro, de Hamilton Mourão ao Bebiano. Então, muita gente reclamava. Segundo as investigações da Polícia Federal, cerca de 30 mil pessoas podem ter sido investigadas, ilegalmente, espionadas, ilegalmente, pela BIM paralela. Então, no meio dessas pessoas, pode ter, por exemplo, o Hamilton Mourão, o Arthur Lira, o próprio Ciro Nogueira. É isso, Gilberto. Eu estou citando três nomes de aliados de Bolsonaro, pessoas muito próximas de Bolsonaro, que, por causa dessa loucura, dessa teoria da conspiração permanente na cabeça do Carlos Bolsonaro, podem estar nessa lista de espionados ilegalmente. Inclusive, o Rodrigo Pacheco, presidente que dirige o Senado Federal do PSD de Minas Gerais, já disse que vai pedir à Polícia Federal a lista de parlamentares que foram investigados ilegalmente pela BIM paralela. Então, esse clima de conspiração pode afastar os aliados do Bolsonaro. Por isso que é importante que, dentro da lei, ao longo do processo, dos próximos dias, os nomes dessas pessoas, principalmente dos aliados, do próprio Bolsonaro, saiam, sejam divulgados, cheguem, por exemplo, nas mãos da imprensa em geral, nas mãos do Rodrigo Pacheco. Quem serão as pessoas aliadas do Bolsonaro que foram espionadas pela BIM paralela? É muito importante a gente ficar sabendo. Clima de conspiração, possível monitoramento de aliados causa pânico no clã Bolsonaro. Os caras vão ficar sozinhos nessa história. Segundo informações do blog da Andréa Sade, ou Sadi, do G1, a Polícia Federal está analisando uma lista contendo aproximadamente 1.500 casos de monitoramento ilegal. Olha, gente, aí pode ter os aliados do Bolsonaro e aí ficarão sozinhos. Sozinhos. Comente, compartilhe, se inscreva, é muito importante para a nossa luta. Muito obrigado e até o próximo.